RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a simetria das derivadas parciais secundárias. Nos últimos vídeos, eu conversei com você sobre derivadas parciais de funções multivariáveis. Aqui, eu quero falar com você sobre as derivadas parciais secundárias. Para começar, eu vou escrever aqui algum tipo de função multivariável. Então, vamos colocar aqui f sendo igual ao sen vezes y². Se você quiser calcular a derivada parcial, você tem duas opções, já que existem duas variáveis. Você pode ir por um caminho e dizer qual é a derivada parcial? Sim, você pode. Por exemplo, vamos calcular aqui a derivada parcial de f em relação a x. Para fazer isso, você precisa considerar x como uma variável e y como uma constante. Sendo assim, a derivada em relação a x do seno de x é o cosseno de x. Como eu disse, estamos derivando isso em relação a x. Aí, multiplicamos isso com a constante que a gente tem neste caso, que no caso é y². Agora, você também pode fazer isso indo na outra direção. Você pode derivar a função de xy em relação a y. Qual é a derivada parcial em relação a y? Neste caso, consideramos y como uma variável e x como uma constante. Sendo assim, olhamos para o seno de x como sendo uma constante também. Então, teremos aqui o seno de x, que é uma constante, multiplicado pela derivada de y², que, neste caso, vai ser 2y. E é isso que você pode chamar de primeiras derivadas parciais. Não se esqueça que existe uma notação alternativa aqui. A gente coloca dRom dF, dRom dy, que a gente vai chamar aqui de Fy. Aqui, a gente faz a mesma coisa. A gente coloca o fx aqui também. Agora, cada uma dessas duas funções são duas derivadas parciais, que também são funções multivariáveis. Elas têm duas variáveis e elas geram o escalar. Sendo assim, podemos fazer algo muito semelhante. Aqui, na derivada parcial da função original, podemos calcular também a derivada parcial em relação a x. É igual à derivada no cálculo comum, mas agora estamos fazendo isso de forma parcial. E quando a gente faz isso em relação a x, o cosseno de x é considerado uma variável. E a derivada do cosseno de x, nesse caso, é o seno negativo de x, vezes esse y² aqui, que nesse caso estamos considerando ser uma constante. Da mesma forma, a gente pode descer um outro ramo aqui e calcular a derivada parcial em relação a y. Lembre-se que toda essa função em si é uma derivada parcial em relação a x. Porém, ao calcular a derivada parcial em relação a y dessa derivada, o y² agora é considerado uma variável. Então, a gente vai pegar a derivada disso, que nesse caso é 2y. Não se esqueça que isso está sendo multiplicado por algo que consideramos ser uma constante, que nesse caso é o cosseno de x. Então, mantemos o cosseno de x aqui multiplicando 2y. Agora, vamos nos preocupar com a notação aqui. Primeiro de tudo, assim como em cálculo de uma variável, é comum fazer uma notação para esse tipo de caso escrevendo o drom d ao quadrado de f, e isso dividido pelo drom dx ao quadrado. Ah, tome cuidado com isso que eu acabei de falar. Afinal, essa é uma notação desenvolvida por Leibniz, e é muito interessante de fazer isso. Só que você precisa tomar cuidado quando pensar nisso como aquela ideia do empurrãozinho. Então, é melhor pensar nessa parcial, o drom d, como um operador que você está aplicando duas vezes em relação a x. Agora, aqui, as coisas são um pouquinho diferentes, porque você ainda tem o parcial ao quadrado na parte de cima, mas na parte de baixo você escreve parcial y parcial x. E um detalhe, eu não estou colocando eles nessa ordem simplesmente porque eu quero. Essa ordem reflete o fato de que primeiro eu fiz a derivada em relação a x, e depois eu fiz a derivada em relação a y. Agora, podemos fazer o mesmo aqui do outro lado. Isso pode parecer meio tedioso, mas na verdade vale a pena fazer devido ao resultado que acabamos vendo aqui, e que eu acho que vai ser um pouco surpreendente, na verdade. Então, aqui, se a gente seguir o caminho de fazer uma derivada parcial em relação a x, não podemos esquecer que estamos fazendo isso como uma derivada parcial em relação a y da função original. Para esse caso aqui, consideramos o seno x sendo uma variável e o 2y sendo uma constante. Aí, como resultado, acabamos tendo a derivada do seno de x, que é o cosseno de x, e aí multiplicamos isso com o 2y. Existe uma coisa muito legal e que vale apontar aqui. Um detalhe é que talvez você ache isso tão surpreendente como quando eu fiz isso pela primeira vez. Reparou que ambos aqui acabam sendo iguais, mesmo tendo sido feitos por caminhos diferentes? No primeiro caso, primeiro calculamos a derivada parcial em relação a x, e aí obtemos o cosseno x vezes y², que é bem diferente de seno x²y, não é? Aí, quando você calcula a derivada em relação a y, você obtém um certo valor. O legal aqui é que quando você segue pelo outro caminho, você acaba obtendo o mesmo valor. Sendo assim, a gente pode até escrever isso daqui da seguinte forma. Eu vou copiar essa parte aqui e colar aqui. Assim, temos que parcial ao quadrado de f sobre parcial x parcial y é igual ao contrário disso. Ou seja, quando a gente deriva f primeiro em relação a y e depois em relação a x, nós temos algo igual derivando primeiro em relação a x e depois em relação a y. Sendo assim, esses caras são iguais um ao outro. E esse é um resultado muito legal. Talvez nesse caso, devido à função original ser o produto de duas coisas, você pode achar que foi apenas uma coincidência. Isso aqui que eu fiz acaba sendo verdade para quase todas as funções. Só existe um pequeno critério a ser analisado. Um critério que precisa ser analisado por um teorema especial chamado Teorema de Schwarz. O Teorema de Schwarz diz que, se a segunda derivada parcial de sua função é contínua no ponto relevante, como o caso que estamos vendo aqui, a ordem das derivadas parciais não importa. Os resultados acabam sendo iguais. Agora, eu aconselho a você a brincar com algumas outras funções. Basta inventar qualquer função multivariável. Talvez um pouquinho mais complicado do que apenas multiplicar duas coisas e se separar aqui depois. Aí, veja se é verdade isso que eu falei aqui. Talvez você se convença disso. Afinal, isso é verdade em muitos casos. Eu acho que isso é um exercício muito bom para você, então faça isso. Bem, antes de terminar esse vídeo aqui, tem uma coisinha que eu preciso mencionar, que está relacionado com a notação que as pessoas normalmente usam. Existem diversos momentos em relação à segunda derivada parcial, que em vez das pessoas escreverem parcial ao quadrado sobre parcial x², elas vão apenas escrever a derivada parcial da derivada parcial como fxx. E aqui, nessa outra derivada parcial, elas vão colocar fxy, porque primeiro a gente faz a derivada em relação a x e depois a derivada em relação a y. É importante saber isso porque a gente acaba lendo isso em uma ordem invertida ao que fizemos antes. Aqui, a gente lê da esquerda para a direita. Mas antes, quando a gente usou a outra notação, a gente fez a leitura da direita para a esquerda. Agora, aqui do outro lado, o que esse cara significa? Significa que primeiro fizemos a derivada parcial em relação a y e depois fizemos a derivada parcial em relação a x. Então, temos fx. Enfim, são as mesmas coisas, com apenas notações diferentes. Isso pode acabar sendo mais conveniente do que escrever o parcial quadrado de f sobre o parcial x² ou outras coisas semelhantes. Então, com esse comentário aqui, eu encerro essa aula. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!